Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, promovendo a elevação das consciências, a elevação dos espíritos nesse nosso compromisso que é espargir um pouquinho de conhecimento arcano, mas também de saúde holística. E falando em saúde holística, hoje nós vamos abordar esse tema que é crucial, que é a saúde mental após a pandemia. O planeta hoje, depois dessa pandemia terrível, não é mais o mesmo, nós não somos mais os mesmos e temos desafios aí importantes pela frente no que tange a nossa saúde mental. E para falar disso, nós convidamos ele, que já é conhecido como professor de felicidade no Brasil, é a maior voz da psicologia positiva no nosso país, que é o Gustavo Arnes de Oliveira, nosso querido amigo, irmão, parceiro, sócio fundador, como eu sempre digo aqui do nosso programa, idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, maior evento do gênero na América Latina, ele é palestrante internacional, respeitado em muitos países e hoje é o principal nome em se falando em psicologia positiva e neurociência no Brasil. Então vamos conversar com ele, porque ele está com um trabalho sensacional sobre como nós podemos cuidar da nossa saúde mental agora que a pandemia está aparentemente arrefecendo. Tudo bem, meu irmão? Salve, Jamil! Te agradeço aí profundamente pelo teu carinho sempre na apresentação, é sempre uma honra, um prazer estar aqui com você, com vocês, podendo bater esse papo aí com o público cada vez maior aqui do Realidade Fantástica. Que alegria! Te agradeço e vamos nessa! Vamos nessa, meu irmão! Obrigado por ter aberto aí um espacinho na sua agenda, que eu sei que é internacional, né, concorrida, mas aqui você sabe que você tem cadeira permanente e vitalícia. Tamo junto, conte sempre comigo, tamo junto! Tamo junto, vamos juntos! Gustavo, essa questão da pandemia, rapaz, que agora aparentemente parece que está começando a ficar controlada, mas a fatura tá vindo, né? A gente tá vendo que as pessoas estão percebendo o desequilíbrio mental e emocional, o rescaldo de tudo isso. Como é que a psicologia positiva e a neurociência conseguem trabalhar isso e nos ajudar? Perfeito! Eu vou começar, Jamil, fazendo assim um breve contexto, né, de que ciência é essa que a gente tá explorando aqui com esse tema. Então, a ciência da felicidade é um campo multidisciplinar, composto pela psicologia positiva, pela neurociência e pela ciência das emoções. É um campo que tem o seu início ali com o professor Martin Seligman, psicólogo norte-americano, presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia, lá nos anos 2000, faz um chamado aos psicólogos. Ele percebeu que, até então, nos seus aí quase 150 anos de história, a psicologia tinha se dedicado ao estudo, à compreensão dos problemas, das doenças. E esse foi e continua sendo um trabalho importantíssimo. salvou vidas quando estudou e compreendeu, diagnosticou depressão, esquizofrenia, estresse pós-traumático, ansiedade, etc, etc. Mas o fato é que, até então, a psicologia sabia muito pouco sobre o lado positivo da vida humana. Dá, então, a ideia de uma psicologia positiva, um campo de estudo dentro da psicologia, que se dedica a estudar e compreender a felicidade. Mas não apenas a felicidade, a saúde como um todo, essa saúde integral, holística, como você bem trouxe, mas também o perdão, a generosidade, a bondade e todos esses elementos psicológicos que realmente fazem com que a vida se torne significativa e com que realmente a vida vale a pena ser vivida. Esse campo da psicologia positiva ganhou força com o avanço da neurociência, que mapeou tudo que neuroquimicamente está acontecendo aqui no nosso cérebro, os reflexos disso tudo no biofísico e como é que nós percebemos isso tudo que está acontecendo através das nossas emoções, que é como nós acabamos percebendo essa leitura da realidade que a nossa mente faz. Então, eu quero trazer aqui alguns insights a partir dessa perspectiva, que é a perspectiva da saúde, porque a doença a gente conhece mais ou menos bem, né? E como você bem disse, o coronavírus está trazendo essa fatura tardia, porque enquanto nós estávamos enfrentando a pandemia com o foco no nosso cuidado físico, a nossa saúde física e a nossa vida realmente, que teve em perigo durante todo esse tempo, não que não esteja, mas realmente a vacina vem dando todos os sinais de que funciona e realmente é capaz de salvar a vida. Vimos em São Paulo, depois de um longo período, as primeiras 24 horas sem registro de morte, agora recentemente isso aconteceu também no Paraná, o que mostra que a vacina vem funcionando, diminuindo não só apenas o número de óbitos, mas também o número de pessoas internadas, o número de casos graves e assim sucessivamente. Ou seja, nossa saúde física parece que está mais ou menos segura, né? Diante do caos que a gente viveu anteriormente. E aí o que acontece? Nós precisamos lidar com os outros aspectos da nossa saúde, os outros aspectos do nosso bem-estar, aquilo que compõe, inclusive, esse conceito de felicidade, o bem-estar emocional, o bem-estar mental, o bem-estar relacional, o bem-estar espiritual, e eles estão, claro que, intimamente conectados. Nós vamos perceber, e é isso que os cientistas e pesquisadores vêm afirmando já há bastante tempo, um impacto severo no nosso bem-estar mental. Talvez você que nos acompanha aqui já esteja percebendo algo em si próprio ou nas suas relações, né? O que isso quer dizer? Um nível de impaciência maior, um cansaço, às vezes até inexplicável, maior, uma falta de vontade em fazer algumas das coisas que normalmente te agradam ou te chamam atenção, um nível de irritabilidade alto, quer dizer, estamos falando aqui de altos níveis de estresse e de ansiedade, que podem acabar levando a casos mais graves, né? Como crises de ansiedade, que podem levar a crises de pânico, o burnout, que é essa fadiga, né? No sentido mais extremo, e até, claro, a depressão que está intimamente ligada a esses casos. O que eu acho interessante aqui, Jamil, é que nós criamos essa doença. O burnout é uma doença nova, então ele vai entrar agora no CID11, né? Que deve ser publicado agora em janeiro, o CID é o Cadastro Internacional de Doenças, o pessoal da área da saúde conhece bem, que é onde estão os cadastros, né? As doenças existentes estão lá. E aí tem uma doença nova que vai entrar, ou seja, o nosso estilo de vida enquanto sociedade acabou criando essa doença, né? O burnout, que é o estresse num extremo que realmente pode levar as pessoas à morte. E aqui no Brasil os dados são alarmantes, porque é óbvio que em todo o planeta se percebeu uma queda, né? Nos dados que registram o bem-estar, um aumento de estresse, de ansiedade, né? Lógico, natural, as preocupações que surgem, etc. Aquilo que a gente não sabe bem, né? Até quando que essa pandemia vai, quando é que as coisas vão realmente estar mais estabelecidas, quando é que nós estaremos seguros. Mas aqui no Brasil os dados são ainda maiores, né? Então, maiores do que aqueles registrados em 30, por exemplo, países numa pesquisa feita pela Ipsos, encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, mostrou que 53%, se não me engano, dos brasileiros disseram que seu bem-estar mental piorou. Veja, mais da metade dos brasileiros sentindo esses impactos. E aí, acima de 60% registrando ansiedade, quase 60% em depressão, como registrou a USP, quer dizer, são números realmente drásticos, realmente alarmantes e para os quais nós precisamos tomar alguma providência, não apenas no âmbito individual, mas também no âmbito coletivo, para realmente construirmos mais saúde da nossa sociedade. É, o que eu acho fascinante na psicologia positiva, sendo que ela anda para e para com a neurociência, Gustavo, é que agora a gente consegue aferir mudanças bioquímicas a partir de mudanças de atitudes, de paisagem mental, né? E agora já se tem um instrumental, né? Para, de certa forma, não depender tanto, a medicação é importante, sem dúvida, né? Mas não depender tanto da medicação, e sim as mudanças. Falando de mudanças, do ponto de vista prático, o que a psicologia positiva nos recomenda, então, para a gente combater esse quadro que está aí? Excelente, Jamil. E aí vamos partir desse pressuposto que você trouxe aqui, né? Que a psicologia positiva nos entregou uma certa autorresponsabilidade na construção desse estado de bem-estar, na construção da nossa própria felicidade. É claro que essa autorresponsabilidade precisa ser olhada com ressalvas, né? Quer dizer, como é que nós vamos falar em bem-estar do colaborador dentro de uma empresa, por exemplo, se as condições de trabalho estão extremamente precarizadas? Quando a gente fala de escolhas dentro da psicologia positiva, né? Pegando bem-estar físico, por exemplo, vamos falar de escolhas alimentares, nós estamos falando com uma parte da população que tem a capacidade de fazer essas escolhas. Então, é claro que a gente precisa olhar, né? Com ressalvas. E aqui existe uma discussão enorme, né? Na qual eu não vou entrar. Eu quero realmente, assim, ir para o ponto prático que a discussão sobre saúde mental tem sido enorme, mas eu tenho visto muito pouco sobre como é que de fato nós podemos agir nesse sentido. Então, acho que aqui algumas dicas podem ser importantes. A primeira delas é realmente estarmos atentos aos sinais. Sempre que você se sente em um estado emocional alterado, por assim dizer, ele vai vir também em decorrência de um estado físico. Cansaço, problemas de insônia, problemas de memória, falta de ar, batimento cardíaco acelerado. Tudo isso vai desencadear um estado mental que pode ser o início de uma crise, né? Uma crise de pânico pode ser um sinal de burnout. Então, desde o começo é preciso tomar esses cuidados. Eu estava conversando com a Mariana Holanda, que foi aquela diretora de saúde mental da Ambev, saiu na capa da exame e tudo mais. E ela contando a história dela, ela conta que ela passou por uma crise de burnout. E ela contando um pouco dos sintomas, né? Fica claro, né? Que todos nós que estamos no mercado de trabalho, nós estamos em algum degrau dessa escada, né? Essa escada onde a gente imagina aqui no solo, né? Teja a saúde total e completa. E aqui no topo, a parte mais grave do burnout, né? Que é quando a pessoa já começa a sofrer os apagões, os desmaios, etc. Imaginando que existe uma escada para se chegar até lá, todos nós estamos em alguma parte dessa escada. Por quê? Porque o ritmo da nossa sociedade hoje nos leva a esse estado, né? Ativado de estresse e de ansiedade. Portanto, o cuidado com esses sinais são bastante importantes. Não apenas em você, né? Mas nas pessoas com quem você convive, as pessoas em quem você ama. E eu acho bem importante também que a gente fale um pouquinho sobre o que fazer em crise. No ponto imediato, se você sente que você está entrando realmente numa crise, né? O seu peito já está apertado, você está tendo uma crise de choro ou você, de repente, perdeu o controle da sua raiva, é importante que você pare o que você está fazendo, né? Imediatamente. Você está numa reunião, você realmente saia da reunião, se você está numa conversa, que você peça licença, né? Para sair de lá. Comece a respirar lentamente, respiração aqui abdominal para realmente ir oxigenando melhor o seu cérebro, trazendo um estado de calma, de relaxamento. Exprimir as emoções pode ser importante. Então, você pode gritar, você pode chorar, se for necessário. E aí, na sequência, logo que possível, você entrar num espaço de descanso, evitando estímulos, né? Mesmo o próprio celular, a televisão. Se for possível, uma atividade física pode te ajudar ali no momento. E, claro, pedir ajuda. Acho que esse é um ponto muito, muito, muito importante. Que é realmente... Essa é uma doença do nosso tempo. Todos nós estamos expostos a ela. E, portanto, pedir ajuda se faz necessário. Quanto antes, melhor. Então, acho que isso... Falando um pouquinho sobre esse momento, né, Jamil, de crise, que eu acho que é importante de ser abordado. Eu quero, daí, então, entrar realmente nas dicas que a gente pode trazer aqui em relação à saúde. E o primeiro ponto, que eu acho que é o ponto mais básico, mas que as pessoas realmente esquecem, é que o bem-estar da nossa mente está intimamente associado com o bem-estar do nosso corpo. A medicina ayurvédica, né, tradicional lá da Índia, tem aquele famoso ditado, né? Se você está doente do corpo, cuide da mente. Se você está doente da mente, você cuida do corpo. Justamente porque existe essa conexão. E a neurociência hoje vem mostrando como é que isso acontece. Então, sono, alimentação e exercícios físicos são a base, né, o pilar, não apenas da nossa saúde mental, como, lógico, da nossa saúde física, como também da nossa própria felicidade mesmo, né? Para a gente fazer essa construção de um estado de felicidade mais duradoura, a gente precisa cuidar desses três pontos. Então, apesar que não tenha nenhuma grande, né, novidade, mas o fato é que hoje a neurociência sabe que a produção de um hormônio chamado melatonina, que acontece na parte da noite, é grande e responsável pela função reparadora do sono. Então, quando eu vou deitar, logo depois de ter contato com telas muito brilhantes, televisão, smartphones, tablet, etc., por mais que se durma logo em sequência, né, e às vezes as pessoas, né, põe a cabeça por cinco minutos ali, estão dormindo, alguns circuitos neurais ainda ficam ligados, o que acaba atrapalhando a produção desse hormônio, desse neurotransmissor, e aí essa sensação de acordar se sentindo cansado. 37% dos brasileiros, Jamil, declararam problemas para dormir no ano passado, né, mais de um terço da população, e problemas de sono podem levar a outros desses problemas que nós estamos vendo aqui, então cuidar do sono se faz absolutamente necessário, assim como alimentação, assim como o exercício físico. Dessa forma, né, dessa forma nós estamos cuidando da nossa vitalidade, da nossa disposição, para que a gente possa tomar outras medidas, né, ter outras precauções em torno da saúde da nossa mente, como, por exemplo, cuidar da alimentação mental. O que é que nós estamos mentalmente consumindo, né, colocando para dentro mesmo, vai, obviamente, ajudar a construir um estado mental positivo ou negativo. Então, conteúdos de autoconhecimento, de espiritualidade, de temas que influenciem no seu desenvolvimento humano, são positivos. Então, tudo que você consumir aqui do Realidade Fantástica, com certeza vai estar te ajudando aí a construir um estado de mais saúde mental. Conversas com pessoas que estejam muito raivosas ou amedrontadas, excesso de notícias, excesso de redes sociais, exceto de WhatsApp, tudo isso pode acabar levando a sua saúde mental para um estado mais negativo. Então, é preciso de um certo cuidado, né, nesse sentido. Cuidando da sua alimentação mental, eu quero trazer aqui mais um ponto, Jamil, que é o ponto do flow, né, a teoria do nosso querido professor Mihaly Csikszentmihalyi, ele que é um dos pais também da psicologia positiva. Eu tive a grande honra, Jamil, de dividir com ele a disciplina do flow lá na PUC do Rio Grande do Sul, curso online, né, claro. Ele lá dos Estados Unidos, eu fiz as gravações lá com a turma, e, puxa, o flow foi uma das portas de entrada para mim dentro da psicologia positiva, então esse momento foi para mim, assim, um momento realmente incrível. ele fez a sua passagem, né, recentemente, e os estudos do flow, o que é o flow, né? Primeiro, o flow é um estado mental, onde nós estamos plenamente engajados com a atividade que nós estamos realizando. E, por isso, entramos nesse estado de flow, esse estado de fluxo, descrito, por exemplo, como aqueles momentos em que você meio que perde a noção do tempo, sabe? Então, se você pensar na sua atividade favorita, a leitura de um livro, jardinagem, cuidar do pet, tempo com a família, cozinhar um instrumento musical, o que quer que seja, né, você realmente mergulha nessa atividade que você gosta de realizar, acontece essa distorção na percepção da passagem do tempo. Passaram-se horas, e você olha e fala, nossa, né, de repente, já até passou da hora do jantar ou do almoço, você nem sentiu fome, né, porque realmente você está plenamente concentrado. Às vezes você está com alguma dor em algum lugar, você também não sente aquela dor, porque até a nossa percepção, né, de nós mesmos se altera, de tão imersos que nós estamos nessas atividades. Hoje, inclusive, partes do nosso trabalho podem nos levar a esse estado de flow. Muitas das nossas conversas aqui, né, Jamil, não só hoje, como em outros momentos, e acompanha as entrevistas aí no seu canal, percebo realmente que vocês estão no estado de flow. Nós aqui, acompanhando também, entramos nesse estado, então é possível também, né, durante o trabalho, as pessoas encontrarem esse estado de flow em alguns momentos. O que acontece quando nós estamos plenamente engajados numa atividade, é que a nossa mente acaba relaxando. E aí, nesse espaço de relaxamento mental, a gente vai construindo, então, esses aspectos de saúde mesmo. Olha, Gustavo, isso é fascinante, tudo que você nos trouxe, né, essa atenção profilática aos sinais, né, que vem dando, às vezes, por meses, que alguma coisa pode não estar bem. Essas dicas práticas que você deu, rapaz, da alimentação, do exercício, do sono, da alimentação mental, dos estímulos que nós captamos, isso é precioso, né? Agora, Gustavo, eu sei que você tem dado treinamentos, mentorias, cursos, para trabalhar um pouquinho mais intimamente com as pessoas e dar esse empurrão, né, despertar nas pessoas esse estado. Você tem alguma coisa prevista aí, para que a gente possa divulgar em primeira mão para o pessoal que está nos acompanhando aí em vários países? Opa, Jamil, que beleza. Muito bem lembrado. Você sabe que com a pandemia, né, logicamente, vim trabalhando aí os cursos num formato online gravado, mas eu, ao longo do tempo, fui sentindo muita falta, primeiro, do contato ali direto com os alunos, e segundo, percebendo a real necessidade das práticas. Eu sinto que o conhecimento, ele está disponível, né? Não apenas em cursos, mas em TEDs, em palestras, no YouTube, etc. E o que eu sinto é que as pessoas têm tido mais dificuldade em levar as práticas, em ter discussões saudáveis com outras pessoas, que vai fazendo com que esse conhecimento vá criando raízes, né? A gente vai tendo as nossas percepções, os nossos insights, vai construindo realmente a percepção do tema internamente, e por isso eu resolvi lançar um curso online, ao vivo. Então, pela plataforma do Zoom, onde a gente tem essa possibilidade de dividirmos em grupos, de fazermos grupos de debate, discussão, também de apresentar conteúdo, que é uma boa parte do curso, trazer alguns pontos de prática, e aí, para incrementar essas práticas, eu trouxe a ideia de estarmos juntos num grupo de WhatsApp, que eu vou ali fazendo um acompanhamento até diário mesmo, né? Junto com os participantes, porque a ciência mostra como é que isso acontece, né? Esse conteúdo, quando ele é experimentado, quando ele é colocado em prática, existe uma expectativa, né? Hoje embasada, já nas práticas que a ciência trouxe, de um aumento de bem-estar, não apenas mental, mas também emocional, também físico, também relacional, espiritual, como eu disse, né? Esses componentes, eles estão todos intimamente relacionados. Eu mesmo tive essas experiências, a partir dos meus conhecimentos, de colocar em prática, isso foi até o início do próprio congresso, né? Foi a partir desse ganho pessoal, que eu pensei, puxa, isso precisa ser levado para mais gente, e a partir do congresso, os cursos presenciais que surgiram, né? Na época, turmas pequenas, enfim. E como eu pude colher esse feedback dos alunos mesmo, que também tiveram aí suas vidas transformadas a partir desse conhecimento. Depois, no formato online, esse mesmo trabalho acontecendo, essas mesmas transformações acontecendo, e eu sinto que esse novo momento que nós estamos vivendo de pandemia está pedindo também um novo formato. Por isso, essa ideia desse curso ao vivo, eu acho que a gente pode deixar, né? O link para as inscrições na descrição, ou algo assim, depois você informa. Estamos com um desconto super especial. Ela encerra agora no dia 19 de novembro, e até lá você tem 40% de desconto na sua inscrição. Eu já deixo aqui o link com o desconto, você pode parcelar em até 12 vezes, enfim, um valor super acessível que é para a gente poder estar junto mesmo, fazendo essa jornada, que estar com os alunos também é algo que me inspira e me motiva também nas minhas práticas. Olha aí, pessoal, olha, não é nenhum convite, seria até um apelo pela importância do tema. Que você faça esse curso, faça esse curso do Gustavo. Nós o conhecemos aí há cinco, seis anos, e não é questão de jogar confete. Realmente, o trabalho desse rapaz tem transformado vidas. A gente sentiu na gente, por isso que a gente sempre chancela, recomenda, e em especial, esse curso que ele está dando, como ele falou, de fato tem mudado vidas. Não só pela competência dele, mas pelo arcabouço de conhecimentos e práticas que ele vem propiciando. Então, aproveita aí na descrição desse vídeo, faça a tua inscrição, e vivencie isso com o Gustavo, que com certeza a sua vida não será mais a mesma, será diferente e para melhor. Gustavo, querido, eu não tenho nem como te agradecer por mais essa aula magna. Puxa, Jamil, eu te agradeço, aí a possibilidade de trazer um pouco mais essa temática, né? Isso é um pouco do que a gente vai explorar aí ao longo do curso, né? Claro que com mais tempo, com mais profundidade no curso, são oito módulos, e a gente vai tratar aí dos principais temas da ciência da felicidade, da psicologia positiva, da neurociência, enfim. Se você já esteve comigo, né, em algum curso, eu quero trazer aqui o conteúdo também de uma forma inédita, então é tudo realmente bastante novo, e eu agradeço aí o carinho seu e de toda a turma aí do Realidade Fantástica em abrir esse espaço e poder trazer um pouquinho mais desse tema aí para os nossos ouvintes e para os acompanhantes do canal. Com certeza, pessoal. Então, ele falou, é até amanhã, dia 19, amanhã é sexta-feira, hoje quinta, amanhã é sexta, aproveita, corre lá, faz sua inscrição e quem sabe, quem sabe, abra um novo capítulo na tua vida, com certeza. Gustavo, querido, beijo no coração, obrigado por mais essa. Valeu, Jamil, grande abraço a todos. Até mais. Maravilha. E a vocês que nos acompanharam até aqui, o nosso abraço, não se esqueça de se inscrever, deixar o joinha, escreve aí, se você já ouviu falar do flow, da psicologia positiva, que a gente quer saber, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. E aí um e aí Legenda Adriana Zanotto